E aí pessoal do canal tudo bem com vocês tô aqui pertinho dele o azulzão eu vou mostrar para vocês detalhes da instalação falar um pouco da potência do cabeamento mostrar um pouco do funcionamento dele vamos falar de muita coisa sobre ele viu tô aqui sentado no banco de baterias pertinho dele vou desligar ele para começar a mostrar vocês os detalhes necessários sobre a instalação e depois mostrar um pouco do funcionamento dele beleza veja pessoal esse é o bichão o azulzão o grid tie inversor com limitador que vocês já conhecem muito bem vão conhecer um pouquinho mais como é o inversor on grid aqui a saída dele ele tem dois cooler aqui esse cooler ele é ele exaustou jogando o vento para sair aqui por cima ele puxa aqui embaixo achei interessante porque já é um sistema que não fica captando muita poeira é mais difícil ele pegar essa poeira aqui vindo de baixo vai pegar a loja com o tempo mas ele puxa aqui e vai sair o ar quentinho aqui em cima e como é um inversor on grid ele vai precisar estar conectado a rede uma das principais informações aí do manual que muita gente às vezes quer o funcionamento perfeito mas não quer ler o manual é a forma de ligar o conector da tomada ele tem um neutro uma fase e o terra nesse sistema aqui o que foi que eu fiz eu cortei a tomada e fiz a anotação do neutro e do fase para depois quem for utilizar aí e injetando no on grid ou na rede você vai pegar uma chavezinha de teste vai identificar os terminais para poder fazer a ligação conforme o fabricante manda que é neutro no neutro fase na fase se for 220 aí você não vai precisar observar isso outra observação importante é a entrada de alimentação nele esse grid-tie você pode ligar aí ou no banco de baterias ou as placas diretamente nele não só esse grid-tie mas mas pela voltagem escolhida porque desse modelo aqui ele funciona de 22 volts até 60 volts de entrada aqui na entrada dos painéis tem outros modelos que já funciona aí de 60 a 120 volts dificultando um pouco trabalhar no banco de baterias mas eu sempre escolho os meus modelos de inversores grid-tie on grid com uma voltagem compatível com o banco de baterias de 24 volts ou seja trabalhando a partir de 22 volts é o caso desse e é o caso desse daqui veja que ele trabalha a partir de 22 volts ou seja compatível com o banco de baterias compatível com banco de baterias e compatível com banco de baterias todos eles eles funcionam a partir de 22 volts eu nunca escolho trabalhar a partir de 60 que aí você já fica mais limitado a placa solar ou um banco de baterias com a voltagem bastante elevada quando eu fiz a ligação aqui do azulzão do nosso com grid com limitador no banco de baterias eu utilizei cabo de 10 milímetros que em tese permite a gente trabalhar com correntes até 50 amperes teve momentos de pico que ele puxou até 40 amperes ou seja ficou bem dimensionado já para quem vai trabalhar com ligando placas fotovoltaicas nele já basta vou ter você utilizar cabos de 6 milímetros que daria aí até 36 amperes porque porque ele vai trabalhar numa tensão maior e vai drenar uma corrente menor então a corrente máxima aí você botando três painéis de 340 335 350 watts você vai chegar aí no máximo a 30 amperes de entrada colocando os três em paralelo para trabalhar com atenção aí entre 40 volts 45 volts que aí vai estar dentro da faixa dele e vai estar dentro da faixa dele e com a corrente compatível com a fiação de 6 milímetros ou seja vai trabalhar na bateria cabo de 10 milímetros até 50 amperes porque como ele trabalha numa voltagem mais mais baixa a partir de 22 drena mais corrente e placas cabinhos 6 milímetros super muito bem e eu fiz alguns testes aqui botei até no canal em vídeos curtos eu fiz o teste nesse momento aqui tá ligado no banco de bateria só que o clima tá nublado tem hora que as nuvens passam e cobre a produção aí ele despenca nesse momento aqui abriu um pouquinho veja o banco de baterias atenção tá 25.9 volts e o inversor de 1000 watts máximo o pico tá produzindo 840 qual foi o maior pico que você já observou tá muito bem assim mas o maior pico que eu observei nesse inversor aqui foi de 900 watts considero muito bom você tem um inversor de 1000 watts com grid dando aí 900 watts é muito bom veja nesse momento 37 quase 37 amperes consumindo eu não tenho como trabalhar com um fiozinho de 6 milímetros no limite aqui dos 36 amperes eu vou trabalhar com cabos de pelo menos aí 10 milímetros que já trabalha com 50 amperes e veja mais e o sensor limitador nós temos duas entradas aqui esse modelo que eu comprei eu mais completinho ele vem com um adaptador wi-fi para você monitorar a produção e veio com o sensor limita interno um cabinho de 3 metros que a ligação dele normal seria aí na entrada da caixa interna dos disjuntores da sua casa você vai você tem aí um sistema de 110 volts você vai lá na fase e vai colocar eu vou acompanhar aqui para você ver onde é que eu tô ligando eu tô ligando nenhuma das saídas do do meu inversor off grid que eu até desliguei para não fazer barulho nesse momento a veja se for sua casa 110 volts neutro e fase você vai lá e vai colocar na fase ele tem uma seta indicando o fluxo da corrente aí a corrente sai do inversor passa e vai produzir um topo alimentar então você tem que observar que observar esse fluxo da saída corrente tá saindo por aqui e vindo para cá certa tem que estar no mesmo sentido e porque você tá colocando eu tô colocando aqui o meu o inversor on grid com o sensor na saída do inversor veja pessoal esses três on grid aqui é o que eu chamo de meu sistema backup e eu só ligo ele quando eu preciso de mais potência veja que automação aqui tá funcionando ele tá desligado aquele tá desligado tem aqui a opção do cooler quando eu preciso utilizar ele e botei os disjuntores para quando eu precisar porque que esses aqui não tem limitador e esses aqui estão ligados no meu sistema off grid só que corra um risco quando os inversores não tem limitador se eu tipo meu inversor off grid ele está consumindo mil watts e eu ligo um inversor de 600 que não dá 600 mas chega próximo um de 300 que chega 350 que chega ali próximo dos 300 e se eu ligar e a potência enviada foi maior do que a do o meu inversor do que ele tá consumindo eu corro risco de ou ou eles entram em proteção ou o meu inversor off grid vai danificar a saída vai queimar esse aqui vai resolver o problema porque porque ele tem o sensor limitador ou seja tanto na rede on grid ele só vai injetar o que ele tiver sendo sendo consumido na casa ou quando tiver ligado a saída de um inversor off grid ele só vai enviar o que tiver sendo puxado pelo inversor até o limite dele tipo o reliable tá ali consumindo 1600 watts e ele identifica esse alto consumo mas ele só consegue produzir 800 então ele vai mandar os 800 o reliable vai trabalhar folgado apenas mandando mais 800 e assim esse sistema de backup no off grid esse é seguro é o mais seguro de todos para fazer injeção do on no off que não é o caso aqui que eu quero falar para vocês mas precisava fazer para mostrar o limitador esse inversor aqui ele tem várias configurações quando você for utilizar nas placas solares você vai desabilitar o a limitação do banco de baterias que ele tem uma configuração placa solar para baterias quando for para baterias você configura a tensão mínima para ele desligar a tensão máxima para que ele identifique que a bateria está carregada e acionar o seu funcionamento e quando tiver na placa solar aí você vai ativar a opção com o limitador que ele só vai injetar o que a rede estiver mandando para sua casa ou sem o limitador que aí ele vai injetar tudo que pode nesse momento como o inversor ali eu não tô utilizando o limitador dele aí eu tô deixando aqui ele injetar só para vocês verificarem o máximo que ele pode para efeito mesmo de demonstração e a parte de internet ele vem aqui com esse adaptador Zinho ele vem um QR Code para você fazer o escaneamento e aí ele já vai lá para o Play Store para baixar o aplicativo ou você mesmo pode buscar o aplicativo pelo nome que é o solar men você vai baixar aí vai instalar vai colocar fazer um criar usuário senha vai ter que ter uma conta de e-mail aí você vai quando você criar conta de e-mail você vai entrar configurar o aplicativo vai pedir a senha do wi-fi de sua casa para ele conectar e aí você vai entrar na internet eu já adianta eu tive que mudar aqui a senha do wi-fi de minha casa porque porque tinha símbolos arrobas vários símbolos e aí ele não pode só pode ter letra e número aí você vai ter que mudar para poder esse adaptador conseguir conectar com sua rede depois que você conseguir entrar na rede aí você vai ter que entrar nele porque esse adaptador ele é um acesso point chamado AP funciona como um roteador ele tem usuário e senha aí depois você vai conectar nele para poder terminar as configurações se não não funciona confesso que o procedimento é bem chatinho e eu posso depois em outro vídeo fazer essa configuração para ajudar os amigos mas quem tem muito conhecimento da informática vai fazer muito fácil mas depois a gente faz que não dá para passar tudo de uma vez só eu já tô até me alongando nesse vídeo eu queria mais mostrar um funcionamento prévio dele a instalação o sensor limita como é que faz quando é no banco de baterias o cabo que a gente tem que utilizar quando é nas placas solares o que a gente tem que utilizar e as funções principais sem entrar nas duas configurações a fundo nesse momento confesso que uma coisa que eu não gostei nele a ventoinha dele é uma ventoinha creio eu que por rolamento e esse aqui veio com um barulhinho como se fosse um rolamento desgastado fazendo raspando e eu já vi muitos relatos de queima desse inversor porque esse cooler esses cooler pararam muito cedo pararam muito cedo então eu vou abrir vou verificar o tipo de ventoinha dele e se puder eu vou substituir por ventoinhas de marcas melhores de qualidade para não correr o risco de perder esse inversor que é bem carinho veja as informações básicas que eles apresentam aqui a volta a potência que tá sendo produzida agora o banco de baterias a atenção da rede se assuste não pessoal viu quando ele detecta a rede aí 127 volts os inversores on grid eles sempre elevam a atenção até porque se ele tiver com atenção abaixo da rede ele não consegue injetar quem tem uma diferença de potencial menor não injeta numa diferença de potencial maior depois eu vou explicar um pouquinho disso para vocês eu vou fazer o próximo vídeo tanto configurando internet quanto fazendo a configuração completa dele porque o vídeo já se estendeu demais só para mim passar essas coisas básicas para vocês eu vou fazer o próximo vídeo para receber as notificações e chegou rapidamente ganhou seu salve vamos ver quem foi que chegou rasgando quem ficou no meio da mata hoje não sei certo depois eu digo nosso amigo Joaquim Ferreira e Betim Minas Gerais chegou voando no vídeo mal saído ele taqueu o meu like já pediu o salve um salve ao nosso amigo Joaquim Ferreira e Betim Minas Gerais em seguida nosso amigo Alexandre Jose Fernandes de Marabá de Marabá Pará e Marabá de Marabá também chegou Ramac cares94 também de terminal de São José dos Pinhais no-paraná! Nosso amigo Marcelo Andrade De Cotinha, São Paulo E também para o amigo Luciano Martins Aqui de Caracaju, Sergipe Bem pertinho, chegou Pediu o salve Tacou o like e ganhou Um salve para a galera Um grande abraço de todos vocês E valeu